Salve galera, Douglas Balletinara com mais um vídeo aí para o canal de Last Day. E galera, estamos aqui no segundo andar do Bunker Bravo aí para poder fazer o teste aqui desta roupa, beleza? De combate, que a gente conseguiu aí no passe, né? Eu já estou com algumas roupas dessa e não utilizei aqui ainda no Bunker Bravo. Então já vamos fazer esse procedimento aqui, deixa eu comer umas sonoritas aqui. E é o seguinte, deixa eu ativar aqui, deixa eu ver as torretas, deixa eu desativar. Mano, e abrindo fechaduras, vamos colocar essa aqui de abrindo fechaduras, hein? Ativar o sistema. E se bora galera, não pode perder tempo não. Vai ter bala aqui já nesses montes de zumbi aqui, mano. Olha lá. Vai gritar para lá, vai gritar para lá. Beleza, já era. Mas vamos usar um pouquinho aqui da BSS. Beleza, já explode aí. Já era também. Ah, tem mais aqui. Ele tira bastante vidro esse daqui, hein? É, deixa eu colocar esses... Não, vamos usar esse aqui mesmo. Mano, o negócio é o seguinte, deixa eu já utilizar aqui do lança-granadas. Pronto, atirador tóxico também já eliminado. Esse atirador tóxico aqui tem que ter... Tem que ser ligeiro com ele, hein? Ah, o mortineiro. Tinha que ser o mortineiro. Pera aí, deixa eu correr para cá. Já era. É, já não está se escondendo mais. Acabou o safar, hein, mortineiro. É o seguinte, vamos... Que zumbi que é esse que está aqui? Stromper. Já era também. Vamos ver aqui que a gente consegue, né? Opa! Boa, hein? Conseguimos coisas boas aqui, ó. Aí é sucesso, hein, galera? Sucesso. Vamos atrair aqui o... Cidadão que está aqui. E... Já era. Opa, mano, está cheio de... Opa, eu fui voltar, mano. Tá, tá. Beleza. Mano, a nossa roupa aqui, ó... Está gastando bastante, hein? Beleza. Gritão agora. Pera também eliminada. Vamos colocar essa outra cá aqui. Nossa, mano! Beleza, também. Já foi. Agora é o seguinte. Essa roupa aqui, será que ela aguenta chegar até no boss? Beleza. Vamos comer aqui o barato. Ah, mano, não... Já era esse aqui. Esses parasitas aqui me atrapalhando. Achei que eu sou um mortineiro, né? Vai, 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 vai. Espera, foi eliminada. A roupa aqui, mano, já era, hein? Essa roupa. Opa, ainda ficou um pouquinho aqui de você. Deixa eu colocar outra arma aqui. E a roupa parece que não vai aguentar não, viu? Vou ter que usar... Vai, ainda passei aqui por cima. Beleza. Esse aqui já era. Agora vamos lá enfrentar o boss. Só que eu não vou usar essa roupa aqui, não. Já era, mano. A gente conseguiu aqui, ó... Chegar mais ou menos até nessa parte do boss. Deixa eu colocar essa máscara aqui. E aí fica mais fácil pra matar esses bichos aqui, ó. Mano, agora é o seguinte, ó. É só deixar no automático aqui, ó. Fica controlando aqui a sua vida, ó. Beleza? E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Mano, conseguimos aí fazer a eliminação de todos eles. Então... Mano, essa roupa aqui de combate, ela é boa. Beleza? Também teve o... O tóxico. Ele acertou. Ele me acertou, né? Pode ter... Pode ter sido isso, né? Que a roupa ela gastou bem rápido. E vamos ver os prêmios que a gente conseguiu aqui nesta caixa, hein? Deixa eu subir aqui de novo. Beleza? Pegamos aqui e olha, veio o polímero, né? Polímero que é muito bom. Tô precisando pra terminar aí o restante das modificações. E ficou aqui, mano. Essa roupa aqui é bom você guardar. É... Não deixar ela quebrar. Porque... Se eu não me engano, ela dá itens interessantes ali se você colocar ela pra reciclar. Beleza, galera? Eu tenho... Eu vou confirmar, mas eu acho que ela dá filtro de ar. Não tenho tanta certeza. Beleza? Então, conseguimos aí também polímero, né? Um polímero lá naquela... Naquela... Naquela porta secreta. Uma máscara. A roupa de combate, provavelmente, ela teria... É... Aguentado mais aí se eu não tivesse... É... Recebido aquele ácido lá daquele... Daquele tóxico. Naquela hora lá, quase matando ele, ele me acertou. Beleza? Aí eu não vi... Eu não vi realmente se minha roupa, ela... Ela teve aí um dano muito grande por conta disso. Mas... É... Ela não aguenta, tipo, fazer um andar, assim, completo. Se você for no terceiro andar aí... Tipo, no quarto andar, você não vai compensar. É melhor você estar usando a roupa da SWAT mesmo. Porque a roupa da SWAT é incrível, tá? Pra você poder estar utilizando aí, ó. Beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se assistiu até aqui, deixe o seu likezão no vídeo. Se inscreva no canal. Marque as notificações pra não perder nenhum vídeo. Um grande abraço e fui!